Doce presença, és meu abrigo Meu protetor em ti confio E mesmo sem ver eu posso crer Que sua promessa está de pé Irá se cumprir Quem sou eu Pra questionar um Deus fiel Tu és Deus E tua palavra está de pé És minha ancora A minha esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei Eu não temerei És minha ancora A minha esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Confiarei em ti Doce presença, és meu abrigo Meu protetor em ti confio E mesmo sem ver eu posso crer Que tua promessa está de pé Irá se cumprir Quem sou eu Pra questionar um Deus fiel Tu és Deus Tu és Deus E tua palavra está de pé És minha ancora És minha ancora Esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Eu sei que no vale também estás E sobre o bravo mar me ensina a caminhar Tu és o quarto homem na fornalha Tu és o meu Deus que não falha És minha ancora A minha esperança A minha esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei Eu não temerei És minha ancora A minha esperança Em que minha fé firmada está Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei Escolho confiar em ti E espererei Eu não temerei Eu não temerei Eu não temerei